Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A rede mundial de computadores mudou a vida no planeta. O panorama de hoje analisa os impactos da internet na sociedade. Veja como o Rio Grande do Sul se transformou em referência na área de criação dos jogos digitais. Os novos comportamentos ditados pela cultura digital. A fronteira cada vez mais tênue entre o real e o virtual. As alternativas de acesso para quem ainda está excluído desse novo mundo. Veja também como o desenvolvimento tecnológico e a robótica estão revolucionando a medicina. Prefeitos vão a Brasília pedir mais recursos ao governo federal. E as dicas de bons filmes no circuito de cinema da capital. Música Quando a rede mundial de computadores surgiu na década de 80, ainda não era claro o impacto que ela teria em nossa vida. A verdade é que a internet marcou o início de uma nova era na civilização humana, a era digital. E para quem acha que a sociedade gaúcha é conservadora, nossa reportagem mostra o contrário. Por aqui tem muita gurizada trocando o velho jogo do osso para os jogos digitais. São 300 empresas no estado que desenvolvem esse tipo de produto. Um setor que não sente os efeitos da crise e não para de crescer. Eles viviam felizes numa ilha flutuante, até que um ser maligno roubou todas as estrelas do universo. Agora, para recuperarem suas amigas, esses seres espaciais vão mergulhar numa verdadeira aventura. Direto na telinha do seu celular. O jogo, que é um sucesso mundial, principalmente na China e na Europa, foi criado por essa empresa brasileira especializada em jogos digitais. A animação, lançada em 2015, já acompanha gibis e em breve vai virar série de TV. O pessoal chama hoje em dia muito de um trabalho transmídia, em que a gente desenvolve, no caso a gente começou com um game, mas já desenvolvendo personagens e um universo que pudesse transitar entre essas mídias diferentes. E com isso a gente consegue, por exemplo, desenvolver novos personagens que apareceram nas revistinhas em quadrinho. Então, a gente vai ter daqui a um pouco eles aparecendo num novo game. E depois na série para TV vão ter outros personagens e a gente vai enriquecendo esse universo. Hoje o Rio Grande do Sul é um dos principais polos brasileiros do mercado de jogos digitais, perdendo apenas para São Paulo. Só no estado se estima que existam cerca de 300 empresas envolvidas no segmento, que cresce a uma marca de 10% ao ano. Em Porto Alegre, empresas do ramo faturaram quase 9 milhões de reais no ano passado. Um crescimento de 30% se comparado a 2015. Para o vice-presidente da Associação Estadual de Desenvolvedores de Jogos Digitais, a explicação para a grande demanda do setor é bem simples. As pessoas, vivendo as suas vidas pacatas, elas tentam buscar algo para se distrair. E os jogos, desde a época da pré-história, servem como isso. São aqueles momentos de distração, aqueles momentos em que eu acabo saindo um pouco dos meus problemas do dia a dia e acho alguma diversão, algumas risadas algumas vezes. As empresas do setor só mudam de nome e endereço, porque criatividade aqui não falta. Este outro grupo de empresários desenvolveu um jogo para celular com um apelo diferente. O usuário acessa o game através de um código de barras presente na embalagem de um biscoito. Bom para a empresa que vende a marca e para a criança que se diverte comendo. Seguido, o cliente pede algo que nós dizemos, caramba, como a gente vai fazer? E é o nosso trabalho é isso, né? Como game designer e programador artista, todo mundo tem que fazer um jogo que atenda a demanda do cliente e seja interessante. Porque não basta só entregar para ele algo que ele pediu, tem que ser algo que ele pediu e que ele goste. O assunto de hoje é tecnologia. A gente viu aí como os jogos digitais são um mercado em expansão, assim como muitos outros ligados à internet. E um deles envolve a questão da segurança nas redes. E para falar sobre isso, está aqui conosco no estúdio o Estênio Santos Souza, que é delegado da Polícia Federal e chefia o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos. Boa noite, delegado. Tudo bem? Bem-vindo ao Panorama. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são os crimes mais comuns que vocês investigam no departamento. É muito comum chegar para a gente, pornografia infantil na internet está muito disseminada ainda, infelizmente. Além disso, a gente tem muitos crimes contra a honra, crimes de falsa identidade, que é quando você entra num site, cria um usuário fake, com outro nome, e a partir dali passa a cometer outros delitos. Como, por exemplo, os próprios crimes contra a honra. Além disso, quando a gente fala de crime cibernético, a gente tem os crimes contra o próprio sistema computacional. Estão se tornando cada vez mais comum. Então, a gente vai ter crimes como disseminação de vírus. Que a gente viu, inclusive, na última semana, o ataque hacker cibernético que atingiu mais de 100 países. Isso. Podia estar investigando também. Isso foi uma espécie de vírus, um vírus denominado handsomware. Mas tem diversos outros. Esse, ele encripta o conteúdo e pede um resgate, geralmente, em bitcoin. São delitos que têm se alastrado, principalmente com a facilidade que a internet trouxe para as pessoas de obter conteúdos em qualquer lugar do planeta. Então, em relação a esse ataque, a gente, obviamente, o que já está público na imprensa, é que eles tiveram acesso a ferramentas tecnológicas de agências americanas. E a partir dali, esses hackers se apoderando desse conhecimento, começaram a fazer ataques bem mais graves contra o mundo inteiro. Com esse crescimento de redes sociais, onde todo mundo tem esse acesso mais facilitado, onde a pessoa pode procurar uma ajuda, por exemplo, em um crime contra a honra, que está aí entre os mais cometidos? Os crimes na internet, eles não são todos federais. Então, se um crime afeta o indivíduo, pessoalmente, ele tem que procurar a delegacia da Polícia Civil de sua região. Em geral, a Polícia Federal vai investigar os crimes contra a honra quando eles afetam interesses de servidores públicos federais em razão da função. Então, é muito comum deputados, senadores, ministros em geral, serem atacados em razão da função pública que exercem. Então, esses casos chegam lá na Polícia Federal e a gente precisa identificar quem são esses agressores. Pois é, muitos internautas ainda acham que estão protegidos pelo anonimato, mas não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. É uma falsa ideia essa de que a internet te torna anônimo. E a gente percebe que muitas vezes é essa falsa ideia que termina aumentando a quantidade de delitos. As pessoas cometem delitos na internet achando que estão protegidas pelo anonimato. Elas não cometeriam isso fora da internet. Então, é importante que as pessoas saibam que a internet deixa vestígio. Então, sempre que se comete um delito na internet existem vestígios. E são esses vestígios que a polícia vai buscar. E, em geral, quando a resposta é rápida, a polícia tem um alto grau de eficiência na identificação dessas pessoas. Desculpa. Em relação às vítimas, tem alguma maneira de se prevenir, já que esse anonimato não é possível também em relação às vítimas? Sim. É muito importante que a vítima mantenha o sistema operacional muito atualizado. em relação a esses ataques de handsware. Além de manter atualizado, é preciso que ele tenha backup. Um backup não conectado à rede. Sem esse backup, muitas vezes você vai perder o conteúdo. Então, dados que são muito relevantes, a gente sugere que faça um backup tanto físico, fora da rede, quanto na nuvem. Hoje a gente tem diversos serviços de nuvem computacional, como Dropbox, OneDrive, etc. E esses serviços, eles terminam garantindo que, pelo menos, o dado mais relevante não se perca. E para a gente encerrar rapidamente, que tipo de punição está prevista para quem comete crimes virtuais? Mesmo contra-honro, mais simples, por exemplo, pode dar cadeia? Sim. Nós temos delitos que são de menor potencial ofensivo. Então, esses, em geral, não vão, pelo menos num primeiro momento, não vão gerar uma pena de prisão. São crimes regulamentados pela Lei nº 9.099. Mas temos crimes graves também, como a pornografia infantil, por exemplo. Então, se alguém for pego com esse material em casa, ele vai responder por posse de material pela pornografia. E a pena é de prisão. Inclusive, a disseminação desse material é ilícita e é um crime gravíssimo, que afeta interesses federais e internacionais. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Direita da Criança e a gente espera que a sociedade, consciente disso, inclusive não encamine material ilícito para avisar outras pessoas. Eu acho que isso também é um ponto relevante. não compartilhar, nem mesmo de forma educativa. Receber o material, comunica a autoridade e, com isso, você está protegendo a dignidade dessas crianças. Obrigado. Muito obrigada pela participação aqui no Panorama. Eu agradeço e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Boa noite. Bom, e no próximo bloco nós vamos saber de que maneira a dificuldade de acesso à internet pode prejudicar ainda uma parcela da sociedade. E vamos agora a um resumo de notícias. Porto de Rio Grande deve ganhar dragagem para aprofundar canal. Termina na sexta o prazo de inscrição para o Enem. E os gaúchos ocupam o segundo lugar no ranking nacional de atividade física, divulgado hoje pelo IBGE. Confira. A pesquisa nacional por amostra de domicílios revelou que mais de um quarto da população gaúcha acima de 15 anos faz algum tipo de exercício. Já no que diz respeito à prática de esportes, o Rio Grande do Sul fica no 12º lugar, com índice de 23,9%. As estatísticas são de 2015. A superintendência do Porto de Rio Grande deve fazer uma dragagem no canal por onde passam os navios. A obra está prevista para o segundo semestre. O objetivo é reduzir as dificuldades enfrentadas hoje para o escoamento da safra gaúcha, que fica prejudicado dependendo das condições da maré. E termina na sexta-feira o prazo para se inscrever no Enem 2017. Por enquanto, o número de inscritos corresponde a apenas metade do registrado no ano passado, quando mais de 9 milhões de estudantes se cadastraram. A inscrição deve ser feita pelo site do Enem. As provas vão ser aplicadas em dois domingos seguidos, nos dias 5 e 12 de novembro. Nos próximos meses, o governo federal pretende formar um exército de visitadores para o programa Criança Feliz. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Osmar Terra veio à capital gaúcha hoje para ser palestrante do evento Tá Na Mesa da FederaSul. Ele também citou dados do programa Bolsa Família. O ministro Pente Fino, realizado nas contas do Bolsa Família, fez com que mais de 2 milhões e 700 mil cadastros de pessoas que não atendiam aos critérios fossem excluídos do programa. Porém, outros 2 milhões e 100 mil foram incluídos, o que acabou com a fila de espera. Osmar Terra também deu detalhes do programa Criança Feliz, lançado em março pelo governo federal. O Rio Grande do Sul tem uma experiência similar que nós criamos aqui em 2003, que já tem 14 anos, que é o PIN, o Primeira Infância Melhor. Mas o Criança Feliz é um pouco diferente porque ele concentra nas famílias mais pobres. O PIN era para as famílias todas até meio salário mínimo per capita, de renda familiar. E também o Criança Feliz concentra nos primeiros mil dias de vida. Hoje, desde que nós criamos o PIN aqui no Rio Grande do Sul, as evidências mostraram que é nos primeiros mil dias de vida que as ações têm mais impacto, mudam, organizam, inclusive, o cérebro da criança, a forma da criança ver o mundo e tal. O ministro também afirmou que o reajuste do Bolsa Família, em julho, deverá ficar acima da inflação. Mas o índice ainda não foi divulgado. Hoje é dia internacional contra a homofobia. E a divulgação do número de assassinatos no Brasil do público LGBT volta a chocar. De janeiro até o início de maio de 2017, 117 pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram assassinados no país por causa da sua orientação sexual. É uma morte a cada 25 horas. Os dados foram divulgados hoje pelo Grupo Gay da Bahia. Em Porto Alegre, para marcar a data, a Prefeitura e a Defensoria Pública promoveram uma ação de informação e prestação de serviços no Largo Glênio Pérez, Centro Histórico da capital. E você que está nos assistindo pode participar do Panorama entrando em contato pelas redes sociais. Manda pra gente seu recado ou pergunta sobre o assunto em destaque hoje, que é tecnologia. Daqui a pouco, veja como as novas tecnologias estão revolucionando a medicina. Prefeitos vão a Brasília pedir mais recursos para os municípios. E as alternativas para quem ainda está excluído do mundo digital. A gente já volta. A internet no Brasil é uma das mais caras do mundo. Segundo alguns especialistas, o difícil acesso para pessoas de baixa renda exige políticas públicas que ampliem, então, essa possibilidade de acesso à rede mundial de computadores. Ela oferece não apenas possibilidade de lazer, mas também de educação e informação que fazem a diferença na sociedade contemporânea. No térreo do centro administrativo, o telecentro que oferece internet de graça chega a receber mil pessoas por mês. E a procura está crescendo. Aumentou, porque fiquei sabendo que outros telecentros que também fecharam, então, aí o pessoal começa a procurar aqui onde tem, né, e um passa para o outro, conversa, e aí o pessoal vem vindo, vem, vem, vem. Está aumentando bastante, consideravelmente. Júlio é um dos frequentadores. Apesar de morar numa área central, a conexão na casa dele está sempre falhando. A explicação que me dera é que ali tem problema de torre, né, que as torres ali não funcionam direito, que tem muito prédio, que tem interrupção. Eu nunca me interessei em querer saber tecnicamente o resultado disso, né, mas me dera essa explicação. Parece que a internet está presente em todos os lugares, mas não é bem assim. Segundo o IBGE, em 38% das residências do Rio Grande do Sul, não há acesso à internet. As razões são várias, mas a principal delas tem a ver com a renda. Segundo a pesquisa, quanto menos renda, maior a dificuldade de conexão. Em domicílios, onde a renda é de até R$ 240,00 per capita, só 30% tem internet. É o caso do André. Tenho que juntar dois, três anos de Bolsa Família para eu comprar um computador. Este especialista em mídias digitais diz que os governos têm a obrigação de facilitar o acesso à internet para as populações de baixa renda. As pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à internet em casa, hoje são cidadãos tratados como cidadãos de segunda categoria, né, pelas suas possibilidades que têm diante dos novos relacionamentos que surgiram com a revolução digital e com a internet. Óbvio que um cidadão que mora numa favela de baixa renda ou desempregado não tem as mesmas condições que um cidadão que tem um escritório na Avenida Paulista. Hoje, no Brasil, os dois pagam o mesmo preço pela internet, não há diferença por isso. Ele também cobra a execução do Plano Nacional de Banda Larga, cujo objetivo é levar a internet para 95% dos brasileiros. A internet nas escolas e um Plano Nacional de Banda Larga com políticas públicas que resolvam tratar essas desigualdades como uma política pública se faz necessário no Brasil. Enquanto isso não acontece, o Fábio, que mora em um albergue, segue usando a internet do Telecentro. O espaço é bom, venho para cá, tem coisas agradáveis, pessoal, e vejo o que eu gosto, filme, música. Pois é, como vimos aí na matéria, nem todos têm acesso às maravilhas que a internet oferece. Para falar sobre os desafios da democratização da rede e sobre as mudanças trazidas pela cultura digital, nós estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista Leonardo Foleto, que é doutor em comunicação e informação e especialista em plataformas digitais. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui numa TV pública. Prazer é nosso. Seja bem-vindo. Bom, como a gente pode transformar, então, a internet em algo mais democrático no nosso país? Olha, a matéria já dá uma pista ali, né, que justamente é a questão do Plano Nacional de Banda Larga, que durante alguns governos atrás foi uma proposta que se falava muito e ela conseguiria trazer a internet de forma barata para muitos lugares, né. Infelizmente, por questões relacionadas a políticas e também por diversos interesses, o Plano Nacional acabou não saindo, né. Então, a gente vê uma situação, como a matéria mostrou, de pessoas que não têm condições de pagar a internet, né, pagar um acesso à internet e hoje é um acesso que é caro, né. A gente paga bastante por uma qualidade que não é razoável, né. Comparado, inclusive, com outros países, a gente paga uma internet cara e não tem uma velocidade boa. Por que isso acontece? Eu acho que aqui no Brasil tem uma questão, primeiramente, tem uma questão que somos um país muito grande, né. Então, a gente esquece que a internet é uma rede física, né. Então, para a gente ter acesso nas casas, a gente precisa colocar cabos, a gente precisa colocar um monte de estruturas físicas que custam dinheiro, né. E quem controla a estrutura de internet no Brasil hoje, às vezes, não tem interesse em fornecer essa estrutura de internet para lugares onde não tem pessoas com condições de pagar. Então, acaba que a gente fica muito à mercê de algumas grandes operadoras de telefonia que não querem expandir a rede, né. Acaba acontecendo um pouco isso. Agora, Leonardo, você também fala muito sobre cultura digital, né. O que que essa cultura digital mudou no nosso dia a dia? Quais foram as principais mudanças aí na sua avaliação? É, é difícil, são muitas coisas, né. Mas eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, somos todos ciborgues, né. A gente tem plataformas em todos os lugares, a gente tem dispositivos móveis em todos os lugares. A gente carrega eles em todas as partes. A questão, isso muda completamente, né. A gente dorme com o celular, a gente carrega ele para todos os lugares, a gente acessa a internet a toda hora, a qualquer momento. Tem gente viciada em celular? Tem, tem muita gente viciada, né. E aí entra a questão que eu acho justamente que é importante, é fazer um uso crítico disso, né. Porque não basta ter acesso à internet, a gente tem que saber usar ela, né. Porque tem aquela frase que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né. Eu acho que no caso da internet ela é muito isso. Ela nos traz um grande poder, a gente tem acesso a milhares de informações em todos os lugares do planeta. Mas a gente também tem que ter algumas responsabilidades, né. Não é um espaço onde a gente pode fazer o que quiser. A gente tem que saber usar ela, a gente tem que saber usar, dosar a informação, né. E como jornalista, a comunicação também mudou, né, com essa era digital. Completamente, completamente, né. Por um lado, muito bom, porque a gente tem uma, digamos, que a gente chama de uma liberação do polo emissor da informação, né. Qualquer pessoa pode falar hoje em dia, ou qualquer pessoa que tem acesso à internet, que não é todo mundo. Mas as pessoas podem publicar o conteúdo que quiserem. E isso é muito bom, porque a gente acaba circulando muitas informações e traz muitos pontos de vista que antes a gente não tinha acesso. Por outro lado, a gente, acaba sendo muito fácil a gente se perder nesse mar de informações, né. Porque são tantas informações e, às vezes, informações que a gente não tem como comprovar se são reais ou não. Como é que a gente pode detectar uma notícia falsa, por exemplo? Tem algumas dicas que você poderia dar pra gente? Olha, no caso de notícias falsas, é um papo que tem sido acontecido há bastante tempo. Eu sugiro sempre olhar, em primeiro lugar, a fonte de onde a gente está compartilhando aquilo, né. Então, tem muitos sites que são criados, que a gente vai olhar o expediente, por exemplo, que é quem faz, que não tem nenhuma pessoa. Ou então, tem uma pessoa que tem um e-mail, que é um e-mail que, praticamente, que existe só pra algumas, é bem pequeno, por exemplo. Então, a gente tem que saber isso. Ler as informações, não acreditar somente naquilo que a gente acha que é verdade. A gente tem que checar, em alguma forma. E a melhor forma é olhar a fonte, né. De onde é que está vindo essa informação. Se vem de um amigo nosso do Facebook ou amigo do WhatsApp, por exemplo, de onde é que veio isso? Será que vem num site confiável? Será que essa informação, de fato, pode ser comprovada? Esse trabalho de, minimamente, ver de onde é que veio essa informação é fundamental. Acho que é o primeiro passo, assim, que eu posso dizer. Obrigada, então. Ficam aí algumas dicas, né. E essa lembrança de que todo mundo deve ser responsável. A gente não está protegido pelo anonimato, né, nas redes também. Tem que ter aí uma etiqueta no uso da internet. É, acho que sim. Por aí, a gente... O anonimato, em alguns momentos, ele pode ser importante, mas... Porque também a gente pode fazer coisas. A internet é uma internet livre. A gente tem o direito de fazer algumas coisas. Mas é... A gente tem que saber usar ela, né. Isso que é o grande potencial de hoje, né. Donato, obrigada mais uma vez. E uma boa noite para você. Obrigado, boa noite e... Até a próxima. Até a próxima. No próximo bloco, a gente mostra como a inteligência artificial dos robôs está revolucionando a medicina. E agora a gente fala que, para quem quiser fazer um passaporte, vai ter que dar uma passadinha no shopping. É que hoje foi inaugurado um posto de expedição de passaportes no shopping Praia de Belas. E quem nos traz mais informações sobre essa novidade da Polícia Federal é a repórter Lívia Guilhermano. Lívia, boa noite. Boa noite, Dalva e Fernanda. Nós estamos aqui em frente ao novo posto de emissão de passaportes da Polícia Federal, que fica no segundo piso do shopping Praia de Belas. Nesse horário, ele já está fechado, mas o primeiro dia foi de grande movimentação por aqui. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite para a expedição e das dez da manhã às seis da tarde para a retirada do documento. Antes de o shopping abrir, o acesso será pelo edifício Garagem da rua Marcílio Dias. Esses serviços, então, deixam de ser oferecidos na sede da Polícia Federal, no bairro Azenha. Mas os demais procedimentos, como o agendamento, continuam os mesmos e estão disponíveis no site da Polícia Federal, www.pf.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia. Bom, e o processo de extinção de seis fundações do Estado volta a estar na ordem do dia. Confira nesse resumo de notícias do dia. O Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul requereu cautelar ao Tribunal de Contas do Estado para suspender a extinção de seis fundações, entre elas a Fundação Piratini, que gere a TVE e a Rádio FM Cultura. O fechamento foi aprovado na Assembleia Legislativa no final de 2016, mas os órgãos seguem funcionando por conta de liminares que impedem demissões de servidores sem acordo coletivo. Uma missa na Capela Sagrado Coração de Jesus, no centro da capital, marcou hoje o primeiro ano de atuação da Casa de Apoio Madriana. Autoridades e parceiros da instituição marcaram presença no evento, que também contou com a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A Casa de Apoio oferece hospedagem e refeições diárias gratuitas a pacientes em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre e seus familiares. Operação Tríade A Polícia Civil desarticulou hoje três organizações criminosas responsáveis por assaltos com reféns em vários municípios do Estado. Mais de 100 mandados judiciais foram cumpridos em 14 cidades gaúchas. Segundo o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, 32 suspeitos foram presos. E até amanhã acontece em Brasília a Marcha Nacional dos Prefeitos. As reivindicações são muitas e algumas delas já estão sendo atendidas. Hoje, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, esteve no segundo dia da marcha e se comprometeu a dar prioridade a projetos ligados aos municípios. O parcelamento da dívida da Previdência já está valendo. Os detalhes são Selma Dias, da TV Brasil. Hoje foi publicado no Diário Oficial o texto da medida provisória assinada ontem pelo presidente Michel Temer que parcele em até 200 vezes as dívidas previdenciárias dos municípios com a Fazenda Nacional. Cerca de 3 mil prefeituras têm débitos com o INSS que ultrapassam os 75 bilhões de reais. Pelo legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, garantiu que vai convocar para a semana que vem uma sessão do Congresso para analisar o veto presidencial que impede a redistribuição aos municípios de algumas movimentações do Imposto sobre Serviços. Segundo cálculos dos prefeitos, a medida impede o repasse anual de 6 bilhões de reais de ISS às prefeituras. Encontrei mais 19 proposições que dizem de respeito ao interesse dos municípios que estão sendo debatidos aqui nessa plenária com quase 6 mil pessoas. Comprometi aqui que se o plenário da Câmara dos Deputados for liberado na próxima terça-feira ou na próxima quarta-feira, eu estarei fazendo uma sessão do Congresso Nacional, obviamente pautando dois ou três itens que foram a mim solicitados aqui nessa reunião. A gente conversou também com o presidente da FAMURS e prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto. Por telefone de Brasília, ele fala sobre as expectativas com a marcha e as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios gaúchos. Entre elas, o déficit do fundo de participação dos municípios, que em 2017 será maior que o do ano passado, além do atraso nos repasses que financiam programas de saúde e também a merenda escolar. Nossa prioridade também é a questão da própria, além da renegociação das dívidas presidenciárias e a possibilidade, inclusive, de chegar também nos regimes próprios de previdência, de municípios, mas também a questão do FPM. Hoje é uma preocupação, nós temos a queda que é tido do FPM. Só no ano passado chegou a R$ 335 milhões e uma projeção de R$ 350 milhões para esse ano no Rio Grande do Sul. Isso é claro que nos preocupa. Além, é claro, do atraso, repasse só para o governo do estado na área da saúde e isso está fazendo com que tenha muitas dificuldades na gestão dos preseiros. Para se poder entender a compreensão, hoje, de cada R$ 100 que se arrecada nesse país, em Boston, R$ 18 é dividido em 5.568 municípios. R$ 25 é dividido em 27 estados. O restante é para um só, que é a União. E é um dia que acontecem as coisas. É nos municípios. Cada vez mais atribuições, mais programas. Programas que muitas vezes se inicia e logo em seguida vai ficando defasada porque não há o reajuste dos valores repassados pelo governo federal. Por exemplo, a merenda escolar, uma criança na creche faz o dia todo e tem até cinco refeições. E é repassado por aluno, cada uma dessas crianças, R$ 36 centavos. Aumentou R$ 6 centavos. Era R$ 30 centavos até pouco tempo, até um mês, dois meses atrás. Agora, mais R$ 6 centavos. Isso não compra um pãozinho ali. Então, é difícil manter uma estrutura intercobrata pela comunidade, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas. E nós, evidentemente, nos angustiando por não conseguir cumprir muitas vezes políticas que são importantes para as comunidades. E agora a gente fala de uma cidade que aposta no turismo e na gastronomia, mas que tem muitos outros atrativos e expectativas de desenvolvimento. No quadro Fala Município de hoje, a charmosa Canela na Serra Gaúcha. Canela é uma cidade privilegiada pela natureza, com parques cheios de mata nativa, trilhas, morros e vales com vistas exuberantes. O município da Serra Gaúcha está localizado a 120 quilômetros de Porto Alegre e atrai também muitos visitantes em virtude da culinária, principalmente aí no inverno. E é sobre essa cidade da Serra Gaúcha que a gente vai conversar hoje com o vice-prefeito de Canela, Gilberto César. Temporada de inverno, quais são os preparativos, como é que a cidade está se preparando para o inverno e também receber os visitantes, turistas? Na verdade, nós temos um calendário bem robusto, com muitas atividades culturais. A gastronomia da nossa cidade está cada vez criando corpo e se fortalecendo cada vez mais. Nós tivemos recentemente um evento que foi denominado Chefes na Rua, onde muitas pessoas estiveram presentes, prestigiando. A temporada de inverno é tradicional no município, não só pelas baixas temperaturas, mas também pela qualidade dos eventos que são proporcionados para os nossos visitantes, a gastronomia e a beleza natural que já é, já faz parte do município. Sem dúvida. E agora existe uma facilidade para chegar em Canela, não só pela rota panorâmica. É uma parceria entre Três Coroas e Canela. Isso, na verdade, esse projeto está em andamento e esse projeto vai buscar garantir que os turistas possam chegar à Canela direto por Três Coroas. Quando você chega em Três Coroas, você pode subir pela rota panorâmica e você vai ter acesso ali onde nós temos uma cachaçaria, uma vinícola conceituada, a vinícola mais antiga da região. Também parques turísticos, que é o Open Park e outros parques que atendem já bastante turistas, são bem conhecidos no estado do Rio Grande do Sul. E é muito importante para a região a conclusão dessa rota, porque vai desafogar a 115, além de ser uma rota que vai gerar para quem visita Canela a natureza, o acesso à natureza, aos parques. É uma rota turística, ela já está pronta, o que precisa agora é alguns quilômetros ainda de asfalto. Bom, um dos eventos também que está acontecendo em Canela é a Semana do Bebê. Fala um pouco das atividades dessa semana que está acontecendo, desse evento, que também é uma atração para os turistas e visitantes da cidade. A Semana do Bebê, Marcelo. É tradicional. É tradicional, a Semana do Bebê. Eu estou completamente encantado pelo tema desse ano, que é Resgatando a Família na Era Digital. Uma semana voltada à discussão da primeira infância, na questão da saúde mental e física dos bebês, onde se debate vários assuntos durante a semana com médicos, nutricionistas, psicólogos. Tem toda uma roupagem também que é feita para atingir os bairros da cidade através dos CRAS, através dos postos de saúde. Uma pergunta só do jornalista, perguntando sobre a Semana do Bebê, jornalista lá de Canela, o Braulio Ricardo, da Clube FM e também o Márcio Cavalho, editor-chefe do jornal Nova época de Canela, são duas perguntas que falam sobre a Semana do Bebê e sobre a primeira infância, especialmente para as comunidades mais carentes do município. Como é que isso pode ser cumprido em relação a essa questão? Tem uma pesquisa da Organização das Nações Unidas que diz que a cada dólar investido na primeira infância no bebê, se economiza 7 dólares em outras áreas para o futuro. Então, essa semana, ela busca essa abordagem. E nos bairros mais carentes já diminuiu e melhorou os indicadores sociais. Claro que a gente quer que melhore cada vez mais, que melhore indicadores de saúde, de educação nos bairros. Por isso, a Semana do Bebê tem o papel também de despertar o olhar da comunidade para essa questão da primeira infância. Maravilha. Vice-prefeito de Canela, Gilberto César, obrigado pela gentileza e atenção conosco. Eu que agradeço, agradeço a TIA, a TVE, pela oportunidade. Nos colocamos à disposição, sempre que necessário, para dar explicações também do trabalho que está sendo desenvolvido no município. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. E depois do intervalo, veja as dicas de cinema na capital. E saiba como as novas tecnologias e a robótica estão auxiliando a medicina. Nós já voltamos. Estamos de volta e Porto Alegre é mais uma vez a capital da tecnologia da informação no país. O Fórum Internacional de TI do Banrisul, durante dois dias, reúne diversos especialistas nacionais e internacionais. Em 2017, chega a décima edição, debatendo o futuro da sociedade digital. Além dos painéis, os participantes vão poder conhecer as inovações tecnológicas. E nós vamos conferir algumas delas. Vamos lá? Um dos destaques desta edição são os robôs. Este é o Now. E o Cristiano vai nos ajudar a conversar um pouco com ele. Tudo bom, Cristiano? Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Vamos fazer, então, uma pequena demonstração do que a era cognitiva pode apresentar para os nossos clientes. Posso conversar, então? Você que é o Watson? Eu não sou o Watson. O Watson é um sistema de computação cognitiva da IBM, que entende a linguagem natural, aprende de raciocina, ou seja, formula uma hipótese, inclusive fala muito bem em português. Bom, ele nos explicou que o Watson é, na verdade, a inteligência artificial. Não, e o Cristiano estava me contando que você gosta de dançar também, é isso? Vamos fazer ele dar, então, uma palhinha aí da habilidade dele da dança. Bom, vamos fazer ele. Cristiano, de que forma o Now vai poder ser usado no nosso dia a dia no futuro? Na verdade, hoje a inteligência cognitiva pode ser aplicada em qualquer segmento de mercado. A gente trouxe aqui o robô justamente para ele dar uma ideia, uma palhinha do que pode ser aproveitado. A gente tem uma intenção de que a inteligência artificial é algo muito abstrato e não necessariamente pode ser caso do robô que a gente consegue fazer uma interação social. Então, essa que foi a ideia, a sugestão que a gente trouxe para os nossos clientes conferirem aqui no fórum do Banho Sul. Mas qual a aplicação no dia a dia? Hoje, por exemplo, nessa questão a gente pode utilizar como concierge. Hoje em hotéis é bem comum, isso já acontece fora do país, o cliente vai até o hotel, faz uma pergunta de onde tem um restaurante que eu posso almoçar aqui perto e ele faz uma série de perguntas, trocando ideias com o cliente e ele dá toda a resposta de endereço, o valor da refeição. Então, é muito interessante e já está sendo em prática essa questão cognitiva em alguns mercados. Ok, muito obrigada. Bom, e outra novidade aqui do fórum é o Vive, um equipamento de realidade virtual. Vamos lá ver como funciona? Quem vai nos explicar como ele funciona é o Leandro Sarubi. Leandro, então, o que nós estamos vendo aqui no estande? Bom, esse daqui é a realidade virtual, né? É uma experiência em realidade virtual que é uma simulação de outro ambiente, de outro espaço. O cara que está jogando, ele põe um óculos, o fone de ouvido e nesse momento ele não está mais aqui. Ele está lá em Tatooine, se divertindo com Star Wars, com o sabre de luz. O que nós podemos esperar para o futuro na questão da realidade virtual? Então, isso ainda é uma incógnita, né? Tem gente que acha que o futuro vai ser só a realidade virtual, que vai estar todo mundo em casa com óculos no rosto. Outras pessoas acham isso meio apocalíptico, né? Não sabem o que pode acontecer. Mas a certeza é que essa ainda é a primeira geração e já surpreende muito. Então, a tendência é coisas cada vez mais realistas em curtíssimo tempo. Porque se já começou com uma qualidade nesse nível, assim, acho que em pouquíssimo tempo a gente vai evoluir bastante. Ok, muito obrigada. O Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul vai até amanhã com a expectativa de receber 4 mil visitantes. Interessante, né? E você aí em casa, já pensou em trocar um médico pelos cuidados de um robô? Pois uma pesquisa divulgada hoje pela PricewaterhouseCoopers aponta que mais da metade dos entrevistados não vê problema nisso, não. Verdade. 55% aceitariam receber diagnósticos e fazer pequenas cirurgias guiadas pela inteligência artificial. É, a tecnologia está mesmo revolucionando a medicina. Esta é uma cirurgia de retirada de cálculos ou pedras na vesícula biliar. Em uma laparoscopia avançada, o procedimento exige 4 incisões no abdômen do paciente. Mas aqui, somente um orifício é aberto, no umbigo, usando este dispositivo chamado de single site. Ele permite uma cirurgia muito menos invasiva, com a mesma segurança e mais precisa. É que as pinças não são retas como na laparoscopia comum. Elas são curvas, articuladas e a tecnologia entra para dar mais mobilidade às ações do cirurgião. O que esse dispositivo faz? Ele entra e ele cruza dentro do paciente. Então, o que entra pelo lado direito, o paciente vai ficar à esquerda. Mas para o robô isso não importa. Quando eu estou olhando lá dentro, naquele console que vocês viram, a minha mão esquerda é a que vai movimentar esse lado aqui. Então, essa tecnologia, eu não preciso fazer isso com a cabeça, ela faz para mim. A cirurgia robótica está disponível em somente quatro centros cirúrgicos do país, entre eles o Hospital de Clínicas. O robô é a ferramenta principal que viabiliza o procedimento. O cirurgião, na verdade, não opera diretamente no paciente. Quem está ao redor da maca são o médico residente, a instrumentadora e a equipe de enfermagem. O responsável está neste console cirúrgico, uma espécie de cabine. Ele usa sete pedais para dar as coordenadas e, principalmente, estes comandos manuais. O conjunto opera três pinças de precisão e mais uma câmera, como se o médico tivesse, na verdade, quatro braços. E ele pode ainda enxergar o paciente por dentro, com qualidade Full HD, em três dimensões e um tamanho aumentado entre 10 a 14 vezes. Especialmente para a urologia já está demonstrado que a precisão que o robô oferece ao cirurgião permite que eles tenham melhores desfechos. Por exemplo, o índice de impotência pós-cirúrgica é muito menor utilizando o robô do que fazendo a cirurgia aberta. Por quê? Porque o cirurgião que está sentado aqui enxerga melhor e consegue preservar melhor os nervos. Existem alguns trabalhos mostrando também que o nível de sangramento é menor depois dessas cirurgias, exatamente pelo fato de como a gente está trabalhando em uma realidade maior, a gente consegue, como eu falei, provavelmente cauterizar vasos que a gente não teria condições de ver na cirurgia aberta. Mas a tecnologia na medicina também está em equipamentos bem mais simples. O Instituto de Cardiologia realiza há dois anos a cirurgia de hipertensão pulmonar por tromboembolismo crônico, antes realizada só em São Paulo. Mas primeiro vamos traduzir. Este é um procedimento necessário para quem tem as artérias do pulmão entupidas por coágulos sanguíneos. Esses coágulos, eles vêm das pernas, especialmente em pacientes que tenham varizes ou que tenham tendência a fazer coágulos. Ou no nosso mundo moderno aqui, é muito frequente em mulheres jovens que fumam e usam o anticoncepcional. Esses coágulos podem migrar, sair da perna e ir para o pulmão. Isso não é uma coisa rara, isso se chama embolia pulmonar. Alguns pacientes, estes coágulos não se desmancham com o tratamento médico. O sintoma principal é falta de ar. Eles chegam na emergência com uma falta de ar súbita e recebem o tratamento, que é basicamente um remédio para afinar o sangue. E em alguns pacientes, estes coágulos não se desmancham. Com o entupimento da artéria, o sangue tem dificuldade para circular pelo pulmão, o que causa falta de ar muito intensa e dilata o coração. Junto com o treinamento específico fora do país, a equipe do cardiologia precisou de uma tecnologia que não era utilizada aqui. Um conjunto importado de pinças articuladas, feitas de titânio, que é mais leve que o aço, o que ajuda na precisão de uma cirurgia, que leva em média 10 horas. Para mim acessar o final do pulmão, a margem do pulmão, as partes mais distais do pulmão, por dentro das artérias, logo depois que elas saem do coração, eu preciso de instrumentais muito longos. e longos, delicados e confiáveis, que não pesem muito e que uma vez que eles pegam o que eu preciso retirar de lá, eles não soltem mais. Então, isso parece uma coisa simples, mas não é tão simples. Isso também é tecnologia. Impressionante ver como tudo está evoluindo. Bom, e quarta-feira é dia de falar de cinema aqui no Panorama, por isso já está no estúdio com a gente o Marco Santuário, que é jornalista, crítico de cinema e um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Este ano está chegando o festival à sua 45ª edição. Bem-vindo, Santuário. Obrigada pela presença aqui. Obrigado, é um prazer, Dalva Fernanda. Bom, a gente sabe que não dá para adiantar muita coisa do festival, mas o que vem pela frente, o que já se pode contar dessa próxima edição? Bom, você imagina, são 45 anos que a gente vai comemorar, então vai ser uma edição festiva com muita gente de todas essas épocas que vai desfilar pelo tapete vermelho, com muitas homenagens e a gente vai continuar, sem dúvida, com uma programação que mostre o que de mais interessante tem hoje no cinema brasileiro e no cinema latino-americano. A gente começou essa proposta em 2012 com o Rubens Ewald, o José Wilker e eu, aí o Wilker teve que ir para outros patamares e a gente continuou, incluímos a visão feminina e latino-americana da Eva Pivovarsky e estamos recebendo agora, já vamos para mais de 150, quase 200 longas metragens que nós já estamos vendo para fazer essa seleção para o festival que vai ser de 18 a 26 de agosto lá em Gramado. E como é que tu avalia o cenário brasileiro e latino-americano? Olha, Fernanda, muitas produções, produções com muita diversidade estética, narrativa, graças à tecnologia, a gente viu em reportagens anteriores como a tecnologia está na medicina e tal, ela está no cinema também. Então tem muita gente fazendo cinema e com a quantidade vem uma boa qualidade também. E a gente tem recebido filmes muito bons e unindo novos realizadores, jovens, cheios de gás, de energia, de tecnologia na cabeça e realizadores mais antigos, que a gente segue aprendendo com eles e segue estimulando esses jovens realizadores a aprender com os grandes cineastas que estão aí ainda, tanto na América Latina quanto no Brasil. Bom, a gente anunciou que vinham pela frente algumas dicas de cinema, quais são as recomendações aqui, cinema nacional? Olha aí, a gente tem filmes que virão por aí desde Cacá Diegues, até gente que a gente conhece, mas que não está fazendo muito filme. E os novos realizadores. Alguns que nós já lançamos, inclusive, no Festival de Gramado e que estão produzindo filmes com o Cauã, Raimon, filmes com o Celton Melo. Quer dizer, tem várias produções nacionais e produções gaúchas também. Os grandes cineastas do Rio Grande do Sul, esse ano, o ano passado, começaram uma produção interessante, que esse ano está vindo e virá também para o Festival de Cinema de Gramado. Bom, rapidamente, então, você falava que tem o Rastro e a Argentina. Isso, tem dois filmes aí que eu recomendaria, um que já está em cartaz e o outro que está entrando amanhã. Dêem uma chance para o cinema brasileiro, esse filme Rastro é de um realizador jovem, pernambucano, que é uma safra maravilhosa de realizadores que estão entrando na cinematografia e trabalha com o terror, que não é um gênero muito desenvolvido no Brasil. E, bom, Carlos Saura, Carlos Saura, que trouxe a Argentina, que é um filme maravilhoso, que viaja por toda a cultura e a musicalidade da Argentina e que vale a pena ser visto. Muito obrigada, Santuário, pelas dicas. E até a próxima. Espero que volte em breve para o Panorama. Sem dúvida. É um prazer. Obrigada. Bom, e veja que interessante. Mais de 3 mil estudos confirmados pela Associação Mundial de Psiquiatria demonstram que a espiritualidade e o uso de terapias alternativas produzem ganhos significativos em campos complexos, como a depressão e o abuso de drogas. Essa união entre ciência, arte e espiritualidade na área da saúde mental é o que você vai ver no TVR Repórter de hoje, que começa às 9 horas da noite. Muitos estudos de qualidade no mundo publicados em revistas científicas mostram que as pessoas que têm maior religiosidade têm uma relação inversa com a depressão em termos científicos, em outras palavras. Ou elas têm menos depressão ou elas têm uma taxa de recuperação mais rápida. completou o completo do meu tratamento, né? Eu acredito que era isso que estava me faltando. O câncer, enfim, outras doenças crônicas, as pessoas mais espiritualizadas se tratam de uma forma mais consistente, aderem mais ao tratamento, enfim, buscam ajuda. É uma pergunta extremamente difícil para que um médico como eu possa responder se é saudável e ter algum grau de espiritualidade. Eu estou mostrando evidências de que talvez seja uma inclinação natural do ser humano. A mente tem força que pode ser mensurada. O experimento ZEN, no Museu de Ciência da PUC, mede as ondas alfa e teta do cérebro. Elas são indicadores de relaxamento e repouso do indivíduo. Uma mente tranquila emite mais essas ondas, a ponto de mover a bolinha em direção ao adversário. Às vezes, tu não sabe que tu tem recursos para passar por uma situação, para vivenciar um luto, para acreditar em ti, para mudar a tua vida, para ter força para fazer alguma coisa. E quando tu faz arte-terapia, quando tu toma contato com alguns sentimentos que nem tu sabe que tu tens e que tu fica negando e que tu não consegue acessar, tu consegue ver, tu consegue conectar com esses sentimentos, tu consegue colocá-los para fora, tu consegue olhar, analisar e ver olha, isso está dessa forma para mim, o que eu vou fazer com isso? Vocês se consideram uma pessoa melhor depois da tua dança? Eu não classifico como melhor, mas certamente uma pessoa mais satisfeita consigo, sabe? O meu senso de felicidade é mais constante. E agora, uma última notícia. O jornal O Globo divulgou agora há pouco uma gravação feita no dia 7 de março em que o presidente Michel Temer aprova a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje está preso. A gravação foi feita pelo dono da JBS, Joesley Batista. Nela, Joesley diz que estaria enviando uma mesada para Cunha e também para o operador Lúcio Funaro no valor de 500 mil reais para que eles ficassem quietos. Temer teria incentivado a doação. A repercussão desse fato a gente mostra amanhã aqui no Panorama. Nós encerramos com imagens do aniversariante do dia, o Palácio Piratini, sede do executivo gaúcho que completou 96 anos. Uma boa noite para você. Logo, a Posta em Debate TV é uma boa noite e até amanhã.